Oh Mãe No mundo pra nunca mais voltar Oh Mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo ou no tempo ou no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepare, bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh Mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo ou no tempo ou no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh Mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo ou no tempo ou no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Se é menina, menina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Se é menina, menina no mesmo lugar Se é menina, menina no mesmo lugar Fé menina, menina no mesmo lugar Fé menina, menina no mesmo lugar Fé menina, menina no mesmo lugar Bem, menina, menina, no mesmo lugar Bem, menina, menina, no mesmo lugar